TIRANDO O PÓ Olá curiosos, as aventuras de Michael Jackson no mundo do sobrenatural não ficaram apenas no clipe thriller de 1983 não. Em 1996 foi lançado o média metragem Ghosts, é desse filme que vou tirar o pó hoje. O roteiro conta a história do prefeito que tenta expulsar um sujeito esquisito da cidade de Normal Valley. Foi escrito por Michael Jackson em parceria com o mestre do terror Stephen King. A produção contou com a direção do premiado Stan Winston, especialista em efeitos especiais de filmes como Exterminador do Futuro, Jurassic Park, Aliens e Predador. As maquiagens, figurinos, cenários e efeitos são dignos de mega produções hollywoodianas. E o que havia de melhor em tecnologia de efeitos foi utilizada na produção desse filme. Fantasmas que andam pelas paredes e pelo teto, gosma de ectoplasma jorrando para todos os lados e até Michael Jackson virando pó. Há também momentos cômicos, como o personagem de Jackson fazendo caretas para o prefeito. E é claro, em se tratando de um filme de Michael Jackson, não poderia faltar música e as coreografias bem elaboradas, bem no estilo de thriller. Michael Jackson interpreta o anfitrião esquisitão que o prefeito quer expulsar da cidade. E é o próprio Michael Jackson, irreconhecível por causa de uma pesada maquiagem, quem faz também o prefeito. Ele acaba entrando na dança ao ser incorporado pelo fantasma. Outra cena icônica é do esqueleto de Michael Jackson dançando e fazendo seu famoso passo Moonwalker. Em 1997, foi lançado um box, uma edição limitada, que continha um encarte, o VHS do filme e dois CDs. Vale a pena lembrar que fantasmas ou esqueletos dançantes são coisas da nossa imaginação ou dos efeitos especiais. Tchau!